Moicano feito, tênis 12 mola, JBL na mão, o pai tá on. Editor, bota um som no fundo aí. E fala rapaziada, eu sou o Tino e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a mais nova paródia aí do Fute Paródias, que se chama Vai Neymar, Sente a Vibe, Sente o Pique, da música do MCWM e da Bárbara Labris, que se chama Hoje é Rave. Vamos ver então que o pai continua on, o domingão tem a final da Champions League. Infelizmente eu não vou conseguir assistir porque eu vou estar trabalhando, eu trabalho no dia domingo também, né? É escravo, é quase escravo. Então se vocês quiserem, dependendo de como for o resultado do final, né? Da final, eu trago um vídeo reagindo aos gols aí, ou da minha reação ao descobrir a final. Bom, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Mas hoje é um vídeo sobre o Neymar aí, que chegou na grande final com o PSG aí. A final tão esperada por ele e por todos nós, né? Então vamos lá, vamos reagir no sinal, a gente conversa um pouco mais sobre a paródia, sobre tudo mais. Então vamos logo deixar de enrolação e ver a paródia do Fute Paródias. Lembrando que o link da paródia vai estar na descrição, vocês dão uma olhada lá também. E 3, 2, 1 e go! Tá online sempre. De broso. Ah, o pai tá on, moleque. Vamos lá. Só faltou a Juliette aqui, né? Nem quer a bolinha de ouro. Vai começar a batida já. Ah, não acredito. Por que? Espera aí. Champions League, 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 League. Vai meimar com ousadia, com embapé e de magia, pega bola e rabisca, liga o modo de braria. Vai meimar que a tua ser da tua matada, você vai buscar a glória da vida, tu é zika. A voz ficou da hora. É o pai que tá mais que online. É o pai que tá mais que online. É o pai que tá mais que online. Ei, Dave, domingo de novo. O pai que tá online. Tá online, tá no pique pra papai. Ah, Champions League. Ai, mano, muito boa. Essa voz ficou engraçada dentro do refrão. Vai meimar com ousadia, com embapé e de magia, pega bola e rabisca, liga o modo de braria. Vai meimar que a torcida tá formada, tá sinistra. Busca a glória da vida, tu é zika. Ah, mano, acabou. Ah, é curtinho. Caraca, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Já tô com a JBL aqui preparadinha pra domingo, né? Vão torcer que ela toque, né? Vão torcer que ela toque, que ela continua online, né? Porque vai ser difícil. Cara, muito bom, muito bom. Toda paródia do Fute Paródias é muito boa. Como eu falei pra vocês, eles revolucionaram essa questão de paródia de futebol no Brasil. Acho que ninguém fazia. Se fazia, não fazia com essa qualidade que eles trouxeram. E com isso também outros canais começaram a fazer nessa qualidade também. Mas eles que revolucionaram. Cara, curti demais a voz que ele ficou... Eu não sei o nome do pessoal que canta no Fute Paródias. Me desculpa, de verdade. O pessoal que participa do Fute Paródias. Mas a voz que fez ali o WM ficou muito, muito, muito boa. A da Bárbara Labs não dá pra fazer porque é de mulher, né? Então ia ter que chamar alguém pra participar ali, mas não chamou. Então assim, o do WM ficou muito bom. Ficou muito bom, ficou bem parecido. Então ficou muito legal essa parte aí do WM. O refrão, cara, ficou engraçado. Porque com aquela vozinha fininha... Aí começou o toque de rave igual da música. E falando com aquela vozinha no fundo, ficou muito legal. Mas, cara, muito bom, muito bom. Papai continua online. Tem muita gente falando que o papai vai deixar de ficar online no final. Bom, falaram isso em todos os jogos, né? Vamos torcer pra que continue calando aí todo mundo. Todo mundo aqui do canal sabe que eu gosto porque eu sou fã do Neymar há um bom tempo. Mesmo ele fazendo aquelas cagadas. Mesmo ele se machucando nas últimas duas Champions League. Eu sempre aqui apoiei, sempre falei pra vocês. E eu fico muito feliz que nesse momento a maioria do pessoal está apoiando ele aqui no Brasil, pelo menos, né? Eu acho que no mundo inteiro tem bastante gente aí do lado dele. Pelas atitudes dele, pela forma que ele mudou, pela forma que ele tá jogando, que ele tá agindo, né? Agora sim ele tá mostrando que ele pode ser o melhor do mundo. Tem o Lewandowski aí pela frente. Em números, o Lewandowski, ele tá melhor que o Neymar. Só que aí, cara, a gente tem que levar em consideração tudo, né? O tanto de chance de criado que o Neymar dá pro PSG. O tanto que ele participa no jogo. Porque o Neymar não é só que faz gol. O Neymar, ele inicia jogadas de gol. Ele não pode ter dado assistência, mas ele iniciou a jogada. O Neymar, ele chama muita falta. Com isso, ele dá cartão amarelo pra adversários, ele expulsa. Ele faz com que adversários fiquem pendurados e tenha que trocar ou algo do tipo. Então, assim, envolve muito mais. O Neymar, eu acho que no jogo ele é muito mais participativo. Se o PSG perde o Neymar, ele sente muito mais do que o Bayern perde o Lewandowski. Então, tem isso aí também. Eu acho que não só pesa os números, mas o contexto geral. Eu acredito nisso. Agora, se for levar só em número, claro que o Lewandowski, hoje, ele é eleito o melhor do mundo. Então, tem a final entre os dois. Além da briga pela Champions League, tem a briga pelo melhor do mundo. O que eu acredito que quem ganha, vai ganhar, vai ter um salto muito grande aí pra ser o melhor do mundo no final aí, né? Porque eles consideram demais a Champions League. Então, vamos ver. Como eu falei, não é só questão de número. Mas, como eu falei, se for questão de número só, Lewandowski já é o melhor do mundo. Se não for, pra mim, hoje, é o Neymar. Por tudo que ele tá fazendo no PSG. Se você assistir jogos do PSG, você sabe o que eu tô falando. Mas é isso, cara. Parabéns ao Fute Paródia pela paródia. Ficou mais uma paródia muito boa. Muito boa mesmo. Ressaltando o ponto aí do que quem cantou a parte do WM ficou muito legal. Ficou bem parecido. Espero que vocês tenham gostado. Vamos torcer aí pra ver domingo. Infelizmente, eu não vou assistir. Mas, vamos ver se o pai vai continuar online. E se vai levantar, finalmente, essa Champions League aí pelo PSG, cara. Aí, depois ainda vai ver o papai com bola de ouro. Tomara. Até o próximo vídeo. Não espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de ir na rede social e no Instagram na descrição. E tchau.